Ok, rapaziada, gostaram do Stunt Cage? Joga aí nos comentários, cara, botariam o Stunt Cage na moto de vocês ou acha besteira? Investiria no Slider ou deixaria a moto sem nada? Joga aí nos comentários que a gente vai curtir muito saber a opinião de vocês. Mais um vídeo começando no canal, rapaziada, e hoje estamos aí com a Twister 250, essa motoca que é ano 2021, e eu não vim falar da moto para vocês, quem quiser saber mais sobre a Twister, sobre a concorrente dela, Fazer, acesse os cards que eu vou deixar aqui em cima, que tem teste completo, muita informação a respeito da Honda Twister e também da sua principal concorrente, Fazer 250. Hoje a gente vai mostrar para vocês um acessório muito bacana que apareceu nessa moto e a gente nunca filmou nenhuma moto com ela, a gente está falando aí do Stunt Cage, cara, tem gente que já vai estar mais familiarizado com essa peça aqui e tem muita gente que ainda não conhece, eu achei legal fazer esse vídeo, vai ser um videozinho rápido, cara, só para mostrar para que serve esse produtinho aqui e para qual tipo de consumidor é indicado. Então antes de começar esse vídeo já deixa aquele like, se inscreve no canal, eu sou o Raider, ativa aí o sininho para não perder nenhuma notificação e visita também o nosso Instagram, o link está na descrição desse vídeo. Agora sem muita demora, vamos mostrar esse produtinho, falar de preço e para que serve isso aqui. Olha só rapaziada, é muito comum a gente pegar motos aqui na loja, principalmente aí do segmento Trail, que vem com esses protetores de motor e carenagem instalados. É o caso dessa F750GS, foi instalada aí, proteção de carenagem, protetor de motor, o caso da Tiger também, olha só, protetor de motor, BMW, é difícil a gente ver hoje uma moto Trail que não possui aí os protetores de motor e de carenagem instalados. Na moto Custom tem os famosos mata cachorro, mata gato, que também cumpre aí esse papel de proteção. Geralmente nas Custom e nas Trails o pessoal até adiciona aquelas pedaleiras aqui na lateral, como é o caso dessa BMW 750GS e no caso de motos mais esportiva, naked, carenada, é muito comum a utilização de slider. A gente não tem nenhuma moto hoje aqui com slider, mas eu vou deixar uma foto aí na tela para a galera se familiarizar também com o que é o slider. E nesse meio tempo surgiu um novo produto, principalmente para motos naked, que é o Stunt Kenji, que é nada mais, nada menos que mais um recurso de proteção um pouco mais robusto que o slider. O slider hoje é muito comum o cara optar por um slider de custo mais baixo com apenas um ponto de fixação. Então dependendo do local que ele vai ser instalado na moto, ele vai ter um ponto de fixação. Os sliders um pouco mais caros já possuem dois pontos de fixação, o que torna ele um pouco mais resistente. Mas o slider, quando a moto acaba sofrendo uma queda, cai no chão, geralmente ele entorta, tu tens que trocar o slider, mas ele te poupa alguns danos na carenagem ou na tua motocicleta. O Stunt Kenji, ele veio com uma proposta um pouco diferente. Ele veio com aquela proposta para aquela galera que usa a moto para fazer manobra. O próprio nome diz, né? Stunt. Olha só, isso aqui é da Stunt Race Brasil. Então é um produto que ele é voltado para a galera que faz manobra, que empina a moto, que faz aí um RL, que é aquela, para quem não sabe, aquela empinada do contrário, né? No qual o cara levanta a roda traseira da moto ao invés da dianteira. E é muito comum que essa galera, principalmente nos treinos, acaba caindo, sofrendo danos. E eles criaram essa peça aí para proteger a moto dos danos. O slider, ele nem sempre cumpre aquele papel. Ele vai entortar, ele corre o risco de quebrar, danificar o motor e tu acabar estragando a moto da mesma maneira. O Stunt Kenji, como ele tem mais pontos de fixação, ó. Ele tem um ponto de fixação aqui, ponto de fixação embaixo, ponto de fixação nessa parte. Ele é muito mais robusto, muito mais grosso. Tem duas cabeças aqui para fazer contato com o solo e escorregar a moto. Ele traz muito mais segurança. Então, a galera começou a optar também por essas peças para o dia a dia. Para aquela motoca, para ser usada no dia a dia. Em caso de queda, ele vai proteger muito mais com o slider. Ele vai, evidente, ter um custo um pouco mais alto que o slider. Afinal, ele é uma peça mais robusta. Porém, ele vai proteger mais. A estética da moto é bastante pessoal, tá, galera? Tem gente que curte, tem gente que não gosta. Esses protetores eu acho muito bacana na linha MT da Yamaha. MT-07, MT-09. Eu acho que ele casa legal com a proposta da moto. Na Twister já fica um pouquinho mais diferente. Então, é bem pessoal. Eu achei que ficou bacana, principalmente porque a cor azul casou bastante com o desenho aqui dessa Twister, né? A pintura dela azul, a pintura do estante queijo azul. Mas dá para optar também por outra cor. E é um produto com muita resistência. Então, mesmo que tu não vai empinar a moto, que tu não vai dar uma RL, que tu não vai fazer manobras com ela, ainda assim serve como recurso de proteção. Eu indico esse produto para aquela galera que está começando a pilotar agora, não vai fazer um seguro da moto, não tem aí o dinheiro para investir num seguro, acha que o Slider vai acabar prejudicando, entortando e estragando a moto, investe o teu dinheiro num estante queijo. Então, se tu porventura e tu derrubar a moto, aquela quedinha boba parada, ou até aquela quedinha andando, ele vai proteger melhor a moto que o Slider. Não vai ter aquela estética clean, né? Aquele produto mais limpo, que praticamente imperceptível como o Slider, mas ele vai ganhar na proteção. Eu diria que é uma peça mais funcional e menos estética. O Slider é uma peça mais estética e não tão funcional quanto o estante queijo. Esse aqui da Twister, ele sai mais ou menos R$600, é um pouquinho menos de R$600, mas a instalação vai dar cerca de R$600. Só que é R$600 que vai te poupar um custo a mais em queda. É lógico que vai pegar o punho no chão, sempre pega alguma coisinha assim, caso a moto venha a sofrer alguma queda, mas o que é importante que é motor, chassi, carenagem, vai acabar preservando. E olha só que engraçado, cara. O proprietário, o antigo dono dessa Twister aqui, ele acabou deixando a moto cair e na época ela não tinha o estante queijo. Ela arranhou aqui, não sei se vocês conseguem ver. Provavelmente vai dar para ver que tem um leve arranhado aqui na carenagem. Ela acabou caindo no chão. Se tivesse o estante queijo antes, não teria pego e teria poupado essa carenagem. Numa Twister é tudo muito barato, se for fazer uma pintura, se for fazer uma carenagem, agora pega uma moto de seus 50, 60 mil reais da categoria Naked, provavelmente a conta vai sair cara. Então isso aqui acaba ajudando. Lógico que a gente sempre indica motos de um valor mais alto, 40, 50, 60 mil, é fazer um seguro. O seguro é fundamental. Mas para a galera que está começando agora, vai pegar uma moto um pouco mais barata, talvez o estante queijo seja uma solução bem interessante para te fazer aquele rolezinho mais seguro e se porventura deixar a moto cair no chão, não ter uma despesa tão grande consertando a moto. Ok, rapaziada? Gostaram do estante queijo? Joga aí nos comentários, cara. Botariam o estante queijo na moto de vocês ou acha besteira? Investiria num slider ou deixaria a moto sem nada? Joga aí nos comentários que a gente vai curtir muito saber a opinião de vocês. Eu achei legal, cara. Achei legal. Talvez, numa moto minha, não botaria numa 250. Botaria numa moto até de uma cilindrada mais alta. Mas nessa aqui, para quem está começando agora, às vezes está pegando a Twister como primeira moto, está indo inseguro, está com medo de deixar a moto cair, talvez seja uma excelente opção aí para a galera que está começando. Até que ficou legal o visual, né? Olhando daqui, ficou bacana, cara. Olha só. Então ele tem dois pontos de contato com o chão. Ele parece ser um nylon. Então se danificar o nylon, a gente consegue estar trocando essa ponta. Ele é extremamente robusto. Rapaziada, é uma peça bem forte mesmo. Olha só. A chapa aqui, ó. É praticamente a mesma chapa espessura de uma Harley Davidson quando a gente fala de mata cachorro. Olha só. Até praticamente da mesma grossura que essa chapa aqui da Harley é a chapa que está nessa Twister ali. Então acaba sendo um produto realmente para segurar a pancada. Por isso que a galera aí do estante, né? Da empinada do RL acaba colocando na moto. Hoje o videozinho foi bem direto ao ponto. Foi só para mostrar esse acessório. É a primeira vez assim que a gente pega uma moto com um estante queijo. Eu estava bem curioso. Eu só via moto passando com isso. Mas até agora eu não tive a oportunidade de pegar alguma com um estante queijo. E me chamou bastante atenção. Vou ficando por aqui. Valeu. E até o próximo vídeo. E aí Amém.